Um traficante, conhecido na região norte de BH, foi preso. Agora, ele arrumou a confusão na porta, se o moço é traficante, tudo que ele não quer é polícia, né? Ele arrumou a confusão na porta de uma companhia da polícia militar em Vespasiano. A polícia diz que ele estava sob efeito de drogas. Ora, traficante não usa drogas. E a polícia diz que ele tentou atirar contra os militares também. Minha mãe tinha razão. E Jotinha também. Uma arma poderosa e com kit rajada. A pistola 9mm com luneta e carregador alongado surpreendeu até os policiais. O fato de uma arma é difícil de ser identificada no meio criminal. Porque é uma arma muito específica, uma arma muito cara. Então, é uma arma que se a gente for olhar por alto no mercado negro, é algo em torno de 35, 40 mil reais. Todo o conjunto completo da arma, basicamente isso. A pistola foi encontrada neste carro. As marcas de bala foram provocadas por uma confusão que o motorista se meteu depois de aprontar bem em frente a esta unidade da polícia militar em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A viatura saía aqui da companhia quando os militares deram de cara com o motorista que fazia uma manobra brusca com o carro dele bem aqui na frente. Na tentativa de abordá-lo, o homem apontou a arma para os policiais. Os militares, na mesma hora, atiraram contra o veículo. Ninguém ficou ferido. E mesmo diante dessa situação, o suspeito conseguiu fugir. Ele foi encontrado a poucos quarteirões da unidade policial. Já estava fora do veículo e completamente transtornado. A princípio, sob efeito de drogas e sob efeito de substância etílica também. No atendimento médico, o profissional informou para nós que ele estava sob efeito dessas duas substâncias, não sabendo precisar o teor, a quantidade. A Idem Gustavo Nascimento, de 32 anos, confessou para os militares que saiu de casa depois que descobriu a traição da mulher. Depois que ele retomou um pouco a consciência, ele disse que descobriu uma traição da esposa dele e que ele daria cabo na vida dele. Na casa dele foram apreendidas munições do mesmo calibre da pistola e outras de .45, além de uma porção de maconha. O homem, com uma ficha criminal extensa, ainda confessou que gerencia o tráfico de drogas na região norte da capital. Reconhecidamente como um indivíduo que controla o tráfico de drogas em uma das partes da região norte de Belo Horizonte. Ele mesmo alega para nós que faz essa mercância ilícita naquela região. Então é um indivíduo, sim, bastante conhecido, com extensa ficha criminal. A polícia ainda não sabe por que o traficante foi parar na porta da companhia. Nós estamos encerrando essa ocorrência como direção perigosa, com outras ocorrências de outras naturezas, que é o porte ilegal de arma de fogo, mais o tráfico de drogas e também a posse de munição. Vai ter que responder pela conduta criminosa dele. Então é um indivíduo. Então é um indivíduo.